Essa aqui é uma homenagem a todos os nordestinos que curtem o São João e a banda furrou de Mandacaru Chama, bom, isso é morrido rápido E aí de dedão aqui de PL, velho feiticeiro Ouvindo as montagens pra tocar minha cristinha começou a se balançar Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João faria com mais de mil Vem os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João faria com mais de mil Vem os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia debuchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia debuchada com certeza Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João faria com mais de mil Vem os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil Eu esse ano vou embora pro sertão pra dançar pelo São João faria com mais de mil Vem os velhote atirar de granadeira e a moçada no terreiro atirar fogo sem fuzil E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia debuchada com certeza E a meninada brincar de ané, pamão e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria quando for no outro dia debuchada com certeza Já sabe né, isso é morale do carro inteiro Balança, 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 bachão, bachão, bachão DJ F.T.B.R gump jour DJ F.T.B., tja froga pro da abono tudo DJ F.T.B.R